Se o Rodrigo chegasse e falasse também que... Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o Davi Luiz. Perguntado por um jornalista logo após a vitória do Flamengo pelo placar de 4x2 sobre o Auali, o que ele achava das provocações de Rodrigo do Real Madrid, ele respondeu na lata, galera. Ele não pensou duas vezes e ele mandou aquele recado. Fica até o final do vídeo que você vai entender tudo o que o Davi Luiz falou. Se você gostar, se inscreve, comenta, participa, deixa aquele like, ajuda muito o canal. Ativa o sininho para não perder nada e vídeo na tela para você, torcedor. Bora lá! Mesmo que eu fiz para o Pedro, nos últimos três jogos foram nove gols que o Flamengo marcou e nove gols que o Flamengo sofreu. Está tendo um desequilíbrio entre a defesa e o ataque, Davi? É difícil você mencionar só uma coisa. Eu acho que o calendário não nos proporcionou algo legal e bacana, por conta de pegar todos os times em condições diferentes. Só o Palmeiras estava lá nas mesmas condições que nós. É claro que quando você toma muito gol, é isso, é isso. Cabe a nós ajeitarmos dessa maneira o sistema defensivo e como o sistema defensivo somos todos nós, desde o primeiro defensor que são os atacantes. Mas também vejo como um pouco normal numa pré-temporada. Nos times que eu estive, essa era sempre a primeira briga de ser um time coeso defensivamente. Eram sempre jogos de muitos gols e de muito espaço. Então a gente está num momento da temporada agora, onde a gente deve analisar o que a gente fez nesse começo, principalmente esta parte também e crescer como time. E como grupo, o que você acha que vocês tiram desse Mundial, do que foi hoje também, conseguindo uma vitória de virada, apesar da derrota na semifinal? Como grupo, o que você acha que muda esse Mundial para vocês? É uma oportunidade de amadurecimento. Todos os times que vieram aqui vieram com o intuito de estar na final disputando o título. Com a gente não é diferente, infelizmente não acontece. E quando não acontece, o jogo de hoje é uma preparação mais mental do que tudo. E principalmente pelo que as condições do tempo nos proporcionou hoje, que era um jogo de muito, muito vento. A bola não ficava parada nem sozinha. Então a gente soube ter esse discernimento, lutar bastante. E a nível emocional é trazer para dentro de novo o brilho de representar o Flamengo. E o mínimo que a gente deveria fazer era se lutar bastante hoje por esse terceiro lugar. Vou levar, no momento, algo de forma negativa também. Se o Rodrigo chegasse e falasse também que esperava o Flamengo, ele poderia de alguma forma estar desrespeitando ao Rilau que hoje vão enfrentar. Então eu acho que, independente de como ele usou as palavras, é um grande jogador, é um jogador que vai disputar a final, um jogador que sabia que qualquer coisa que ele falasse poderia se interpretar de uma maneira ruim ou não. Como foi? E não vejo como desrespeito. E sim, ele falou aquilo que tinha vontade. Assim como eu falo, lutamos por essa final. Infelizmente, não conseguimos ter essa oportunidade de jogar essa final. Não sei de onde vocês tiraram isso, mas eu acho que não existe pacto quando você representa um grande clube. Representa sim o discernimento de saber o que você representa. O Flamengo é muito grande em todas as competições que entra, entra com condições e com ambição e com o objetivo de lutar por elas. Então, não vai ser agora que a gente já vamos lutar pela vitória. Isso é nosso objetivo, isso tem que ser o objetivo. O jogador deve pensar dessa forma e todo mundo que representa o Flamengo deve pensar dessa forma. Agora, o papo que a gente teve, primeiro, foi a decepção de não estar disputando este título que a gente tanto sonhava. E depois, é saber que a gente deve continuar. É um ano ainda que não terminou, é um ano que está começando. E que a gente tem muitas competições pela frente. Então, a gente deveria aprender com aquilo que aconteceu. Dar o clique logo de mudança, porque teríamos um terceiro lugar para disputar. E agora, fazer uma alta análise dessa competição para a gente levar as coisas positivas para o futuro. E é isso aí, torcedor. Vocês viram a resposta do Davi Luiz. Sempre muito inteligente, evitando se envolver em polêmica. Ele respondeu que ele não viu nenhuma provocação nos comentários do Rodrigo. Que se o Rodrigo falasse que esperava o Flamengo, ele estaria desrespeitando o Auali. Então, ele foi muito inteligente. E você pensa dessa forma ou não? O Rodrigo realmente quis provocar o Flamengo e ele quis diminuir a equipe do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário que eu quero te responder. Se você gostou do vídeo, aproveita para se inscrever. Deixa aquele like que ajuda bastante. São vídeos novos todos os dias. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!